Olá, muito bem-vindos de volta ao GPS Entrevista. É junho, mês do orgulho LGBTQIA+. E minha convidada é Ruth Venceremos. Ruth, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Caio, eu que agradeço a oportunidade da gente fazer essa prosa aqui no GPS, nesse mês tão importante e especial para a nossa comunidade. Ô, Ruth, para começar, a gente entrevistou recentemente o deputado pastor Daniel de Castro, que fez declarações que geraram bastante repercussão, principalmente nas redes sociais, em relação a uma possível homofobia. Você chegou a assistir essa entrevista? Assisti, confesso que fiquei estarrecida, sobretudo por se tratar de uma pessoa que está no parlamento aqui no Distrito Federal e se vale da postura para seguir propagando fake news e discurso de ódio contra a nossa comunidade. Agora, é bom lembrar, para você que está assistindo a gente, que Ruth é uma drag queen, ela é coordenadora do Distrito Drag, que é uma entidade que faz uma série de trabalhos. Né, Ruth, explica um pouquinho o trabalho do Distrito Drag. O Distrito Drag, ele é uma entidade LGBTQIA+, aqui do Distrito Federal, que tem feito um trabalho muito importante, articulando a dimensão da arte com o trabalho social. Nós já existimos aí, vamos fazer seis anos, dando essa ideia de fortalecer mesmo as manifestações culturais e artísticas de pessoas LGBTQIA+, articulado com dimensões como a questão econômica e também social. E a Ruth também foi candidata a deputada federal nas últimas eleições e foi primeira suplente do Partido dos Trabalhadores a ficar... Foi quase, né, Ruth? Exatamente. E a minha eleição, ela foi uma eleição histórica. Ela foi uma eleição histórica, primeiro, por se tratar da primeira vez na história do nosso país que uma drag queen, que uma artista dessas características como a minha, se candidata a um pleito, né, ao Parlamento Federal e, sobretudo, ela foi histórica por conta do que ela significou em termos de expressão de voto que eu tive. Foram mais de 31 mil votos, demonstrando que essa Brasília, essa é uma Brasília que representa a cara do povo brasileira e fez esse feito ao deixar como primeira suplente eu e o Ruth venceremos. Agora, Brasília é uma cidade muito curiosa, né, Ruth? Porque, ao mesmo tempo que 75% da população, ou 70%, não lembro direito, votou num projeto de extrema direita, ao mesmo tempo elegeu o Fábio Félix como o mais votado da Câmara Legislativa e também tem uma votação expressiva pra você. A primeira drag a se candidatar aqui no Distrito Federal. Eu tenho dito, Caio, que Brasília é uma cidade inspiradora. Na medida que aparece um desafio como essa votação expressiva que a extrema direita teve em Brasília, ao mesmo tempo eu pude avançar nos territórios, conversar com o povo, entender quais são as suas demandas reais e as pessoas me conhecerem como eu sou. Nós estamos falando de uma artista drag queen que se candidatou e que tem um projeto que extrapola, obviamente, as pautas da nossa própria comunidade. Por isso que eu acho que minha candidatura foi bastante exitosa e eu sou muito grata a essa cidade que me acolheu e que me escolheu pra ser essa primeira suplente da Federação PTPV. A sua história é muito inspiradora. Você falou que Brasília é inspiradora, mas a sua história também é muito inspiradora. Você fez trabalhos sociais no MST, fez uma faculdade com bastante dificuldade e hoje você expande os seus conhecimentos e compartilha os seus conhecimentos com as comunidades periféricas. Exatamente. Eu fico grato em saber que minha história de vida inspira também outras pessoas, porque minha história de vida é um pouco a história de muitos brasileiros e brasileiras que vêm de uma realidade marcada por muita pobreza, por muita desigualdade social. Vêm do interior de Pernambuco. Eu tenho dito que o MST, pra mim, foi o meu grande educador nesse sentido, porque aos 13 anos, quando eu ingressei no MST, eu tive a oportunidade de conhecer outras coisas, tive a oportunidade de viajar, mas tive a oportunidade de estudar. Eu me formei em escolas do MST e nesse sentido, eu tenho dito que a gente tem que ser aquilo que é o próprio povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? Um povo trabalhador, um povo que nos inspira a seguir construindo um país pra todas as pessoas, sem distinção. Rui, só quem é LGBTQIA+, sabe as dores e as delícias que cada um de nós passa diariamente. Qual foi a sua maior dor? Eu acho que a minha maior dor, em alguma medida, foi... Minha família sempre soube que eu era uma criança LGBTQIA+, mas nós nunca conversávamos sobre isso ou até hoje nunca conversamos, né? Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, minha família me acolheu. Algumas pessoas me perguntam em algumas entrevistas Ah, como foi o processo de acolher da sua mãe? Ela entendeu quem era você? Eu venho de uma família de mais de 12 irmãos, né? De mais de 12 irmãos. E, assim, é óbvio que minha mãe tinha preocupação em acolher eu como uma criança LGBTQIA+, sem necessariamente falar sobre quem eu era. Mas eu tenho dito que a minha maior preocupação da minha mãe era saber se ela ia ter condições de dar o que comer no dia seguinte. Então, por isso que, quando eu decidi vir para o ativismo, desde cedo, é inspirado também na minha mãe, que é uma lutadora. É inspirado em mulheres como ela que a gente ainda tem uma sociedade que nos trata como historicamente tratou pessoas como eu, pessoas LGBTQIA+. Ora, com o advento da religião, entendendo que nossa existência era um pecado, portanto, passível de castigo. Ora, vendo que nossa existência era doença, portanto, precisava ser curado. Ora, vendo nossa existência como crime, portanto, precisaria de punição. Então, quando eu olho para a minha história, para a minha trajetória, eu não olho ela de maneira individual. E por isso que a gente tem um sentido de comunidade LGBTQIA+, porque são muitos de nós, muitas vezes, privado de ser quem é. Por isso que a gente diz, o mês de orgulho, ele é um mês de celebração, mas ele sempre foi sinônimo de luta. Não é só comemoração, não é só festa. Não é só comemoração, é um encontro com a nossa própria história, é um encontro com uma geração que abriu caminhos como Alexandre Ribonde, que recém faleceu, deu uma contribuição muito importante para a gente ter essa Brasília, que ao mesmo tempo que ela é contraditória, ao mesmo tempo é uma cidade que cada vez mais pessoas LGBTQIA+, estão saindo do armário, estão assumindo quem elas são, sem medo de ser feliz, com todas as contradições e as violências que ainda existem na nossa cidade. E é uma coisa horrorosa usar a palavra de Deus para tentar tirar a existência de pessoas, como eu, como você. Pessoas que se valem, abrem a boca para falar, em nome de Deus, eles fazem nada mais, nada menos daquilo que a própria Bíblia fala. Eles fazem blasfêmias com o nome de Deus, porque Deus é, sobretudo, o seu sinônimo é amor. E onde está aquela ideia de que eu tenho que ter compaixão pelo outro, que eu tenho que respeitar por outro? Onde estão aqueles valores, que são valores cristãos, que foram bastante caros para uma série de gerações, defensoras, de um cristianismo que está vinculado com a realidade do povo? Porque, se Deus, Deus tem a ver com fé. E muitas LGBTQIA+, elas procuram, inclusive, igrejas para manifestar a sua fé, mas que muitas vezes não são acolhidas nesse espaço. Então, é lamentável a gente ter hoje pessoas, não é a totalidade, por exemplo, do segmento evangélico, mas tem alguns desses líderes que acabam provocando, não só fazendo um discurso de ódio, mas, sobretudo, eles avançam para aquilo que é crime no nosso país, que é a homotransfobia. É, e é muito importante também lembrar que, quando se fala em igreja, o acolhimento da igreja é muito importante no sentido da gente buscar um abraço, buscar um local que a gente possa ser realmente acolhido. É, e eu acho que nós tivemos um problema bastante emblemático nas últimas décadas no Brasil, exatamente quando os tempos passam a ser um espaço de manifestação político-partidária. Eu tenho irmãos que são evangélicos. Durante o período eleitoral, foi algo que incomodou, por exemplo, muito a parte dessa minha família que é evangélica, o quão o discurso de ódio e fake news se propagandearam nesses tempos, que deve ser o tempo da gente manifestar a nossa fé, que deve ser esse espaço da gente se encontrar com o outro, um espaço de comunhão no fundo as igrejas e outras formas de manifestação religiosa são espaço de comunhão. E é preciso que a gente realmente faça essa separação e pensar qual o papel social da igreja, qual o papel social do Estado, porque a gente já tem lições ao longo da história, quando essas duas coisas se juntam como sendo uma coisa só. Bom, a gente falou de dores, né? Vamos falar um pouco das delícias. Qual foi a sua maior delícia desde que você começou a militar, que você decidiu realmente se montar como drag queen, como a Ruth, venceremos, e que você chegue e fale assim, eu não acredito que eu consegui isso. Eu acho que foi a eleição de 2022. Foi um reconhecimento? Foi um reconhecimento da nossa história, da trajetória, e, assim, nunca imaginei que pessoas poderiam votar, por exemplo, numa drag queen, né? Isso não era preconceito seu? É, então, pode ser boa a questão. Será se, no fundo, a gente não tem um conceito antecipado dessa situação? É um pré-conceito, né? E aí eu acho que, nesse sentido, foi uma delícia, porque, que ao mesmo tempo foi orgulho. Eu disse, e foi uma delícia, sobretudo, Caio, porque eu não, fui atacada. A minha campanha, ela não sofreu com fake news. Ela não, o discurso de ódio não chegou até a gente. E eu acho que não chegou até a gente, até a mim, pelo que uma senhora me disse lá, em Ceilândia, que disse que viu em mim verdade, na forma como eu falava, nos propósitos pelos quais eu lutava. Então, no fundo, eu acho que foi essa delícia, porque a minha campanha foi uma campanha de verdade. se conectando com os sonhos e com os anseios do nosso povo. A Ruth de hoje, se parasse para olhar aquela pequena Ruth, lá atrás do interior de Pernambuco, o que ela diria? vai ser difícil, mas você vai sentir muito orgulho de quem você se tornou. É isso. Ruth, você foi assessora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, também posso ter enganado, mas talvez a primeira drag queen a assessorar no Palácio do Planalto. Por que você saiu? Para mim, foi muito importante a campanha, pela visibilidade que deu. Ao mesmo tempo, ir para o governo Lula, nesse processo da necessidade da gente reconstruir e unir o país, para mim, eu acho que foi fundamental. E foi um convite do ministro Paulo Pimenta, a quem eu agradeço muito pela oportunidade, mas eu entendi que, assim como é importante você ter um poder executivo com pessoas qualificadas técnico e politicamente, é necessário que a gente continue na sociedade fazendo um trabalho para aquilo que a gente foi. Então, ao ir, ao mesmo tempo, me bateu aquela saudade do trabalho que eu fazia aqui fora. Na rua. Na rua mesmo, conversando com o povo, a gente tem um trabalho consolidado nessa cidade que, de certa forma, ao ter ido para o governo federal, é um cargo que me prendia em alguma medida. E eu preciso, eu sou essa pessoa que eu preciso estar livre, eu preciso estar andando pela cidade, conversando com as pessoas de cada canto, fazendo que, através, por exemplo, de projetos culturais, a gente possa discutir empregabilidade para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, para que a gente crie cada vez mais espaço de acolhida para aquelas pessoas que não têm para onde ir, para que a gente possa discutir cada vez mais que essa cidade tem que ser de todas as pessoas, por isso que a gente tem que ter um transporte público de qualidade, tem que ter educação e tem que ter cultura. Ruti não funciona em gabinete, então? Eu acho que o único gabinete que vai funcionar, eu acho que quando eu assumi a cadeira de deputada federal, mas que o nosso gabinete seja a própria rua, que a gente não perca, eu acho que muitos políticos acabam esquecendo aquilo que levou ele a chegar até ali, nesse caso, quem me trouxe até aqui foi a população do DF, portanto, eu tenho que manter conectada com ela e talvez nem o parlamento, nem o gabinete nesse sentido me cabe, porque eu acho que política se faz na rua e em contato com o povo. Você é eleita deputada, qual seria a sua primeira proposta de lei? Nossa, durante a campanha a gente fez tantas, mas sei lá, tem uma coisa que tem me pegado muito, me tocado, não sei para onde iria, mas os trabalhadores ambulantes é algo que me toca muito, a situação dos trabalhadores ambulantes eu queria em alguma medida como deputada, As questões da rodoviária são horrorosas. Nossa, é de uma questão de uma desumanidade, a perseguição que é tida contra os trabalhadores ambulantes, então em alguma medida eu queria propor um projeto de lei em que a gente pudesse pensar a atuação dos trabalhadores ambulantes e a gente evitar situações como permanentemente acontece aqui na rodoviária do Brasil essa perseguição aos trabalhadores e às trabalhadoras ambulantes. Ruti, você como primeira drag dentro do Palácio do Planalto, obviamente não é uma situação comum dentro de um ambiente de poder, sentiu olhares incomodados com a sua presença? Sim. Mesmo no governo do PT? No fundo, a nossa presença ela é uma presença que incomoda, porque nós estamos falando por exemplo de um racismo que é um racismo estrutural, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal em que corpos como o meu ainda é objeto de olhares, então eu entendo que nos espaços, em todos os espaços que eu transito, as pessoas ainda têm aquele olhar de um olhar diferente, mas assim, a gente já passou por muitas coisas e não serão os olhares e não serão as tentativas através de piadas dos olhares que vão aniquilar a minha existência. E isso te machuca? Sempre machuca, né? Em alguma medida, a gente se constitui como uma fortaleza que a gente já passou por tantas coisas, mas tem momento que você deixa as coisas passarem, né? Mas tem momento que aquilo são feridas que você carrega pela vida. E quando eu digo isso, eu me lembro muito quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu estava atravessando a rua lá no interior de Pernambuco, uma avenida, e do nada um cara gritou pra mim, além de preto, é viado. Então, veja, eu tenho dito que eu tenho elaborado sobre as minhas dores não num consultório de terapia, mas através da arte, através do contato com outros colegas. Aquele cara que fez aquilo comigo foi uma violência gratuita sem eu ter feito nada com ele, ou seja, o meu corpo, nesse sentido, a minha existência incomodava a muitos. E é por isso que eu acho que o mês de orgulho tem a ver com o processo, inclusive, de consciência do conjunto da sociedade brasileira. Nós não estamos querendo mais direito. Nós não estamos querendo também menos direito. Nós estamos querendo direitos. Assim como tantas outras pessoas têm o direito de viver e de transitar nessa sociedade, nós queremos poder ter o direito de andar livremente sem ser alvo de nenhum tipo de violência. A gente quer ser, né? Exatamente. Ruth, a gente está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente, que a gente sempre troca tanto, né? Eu tenho tanto a aprender com você, com a sua história, com a sua vida. eu acho que todos vocês têm também. Procure saber um pouquinho mais. Quem é Ruth venceremos que vocês vão se encantar. Quais são os seus próximos passos agora, Ruth? Ai, eu acho que meus próximos passos eu quero seguir acumulando na sociedade e conversando com as pessoas, porque eu quero seguir nesta busca para que a gente tenha uma maior representatividade no parlamento e por isso eu sigo a disposição do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para que no Pleito 2026 eu possa estar a serviço da gente ampliar a representação de pessoas LGBTQIA+, no parlamento federal. É o que a gente torce. Ruth, muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui. É uma honra para mim, de verdade, recebê-la aqui no GPS. Eu que agradeço. E você que acompanhou a gente, foi uma conversa ótima, né? E a gente se vê na próxima. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.